E o mercado externo também é a meta da agricultura familiar. Isso a partir da inclusão do Ministério do Desenvolvimento Agrário no Conselho da Câmara de Comércio Exterior, que apoia as exportações de produtos brasileiros. O anúncio foi feito durante a entrega das pautas do Grito da Terra ao governo federal. Durante encontro com integrantes da Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais em Brasília, o vice-presidente Geraldo Alckmin anunciou o apoio para a exportação dos produtos de pequenos agricultores. O Ministério do Desenvolvimento Agrário vai fazer parte do Conselho da CAMEX. A orientação da APEX é apoiar firmemente a agricultura familiar para a gente poder exportar mais, ter mais mercado e poder crescer ainda mais. Os agricultores familiares entregaram ao governo federal uma série de propostas para promover a inclusão produtiva com acesso ao microcrédito e assistência na produção de alimentos saudáveis. Outra reivindicação foi a promoção de políticas para manter a juventude no campo. Não adianta a gente também só ter uma escola do campo, mas não tenha um currículo ali que tenha olhares para o campo, voltado para o campo. Porque quando eu estudei, os professores diziam, vocês têm que estudar para sair da roça. E não é isso que nós queremos, a gente quer estudar para ficar na roça. O jovem que estuda vai para o Instituto Federal, vai para uma universidade, faz o Pronatec, vai concebrar. Esse jovem, ele volta e agrega valor. E nesse tempo de uma revolução tecnológica, ele vai ajudar a mudar a gestão dessa propriedade agrícola.